Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal Dessa vez pra gente liberar duas novidades no jogo, que eu já tentei liberar uma delas e não consegui, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero pedir aquele apoio brabo, aquela moral na loja do Brawl Utilizando o código Vinho, que também funciona nos outros jogos da Supercell Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach Heyday e no Boom Beach Frontlines, que não é da Supercell Mas se você usar o código Vinho também, você ajuda muito, muito mesmo o canal Belezinha, rapaziada? Vamos lá! Primeira novidade é essa aqui, surpresinha, verde surpresinha na loja Eu abri ontem 15 caixas grandes, se não me engano 6 mega caixas pra pegar este poder de estrela E não veio, né? Agora ele chegou aqui por 2 mil de ouro na loja E a gente vai comprar aqui o segundo poder de estrela Esse poder de estrela é bem interessante pra colocar na Eve E eu acho que eu vou utilizá-lo aqui, porque toda vez que ela acerta a bolota maior Ela solta ali uma pulguinha, só que a bolota maior agora é a última, né? São 3 projéteis, ela manda a última, aquela bolotinha maior E se você acertar ela, sai ali uma pulguinha dela Fica bem interessante, eu achei bem legal Esse aqui eu achei bem bacana, vai ser o que eu vou utilizar na Eve quando eu for subir troféus E a gente tem uma skin novo visual aqui pra Meg, que é a Meg Besouro A gente pode ver que na Meg não tem aquele botão, né? Aquele botãozinho pra ver skin, porque ela não tem skin até o exato momento Provavelmente aquele botão só vai aparecer quando a skin aparecer na loja por gemas, né? Ela começa agora aparecendo sempre por um valor em dinheiro Que sai mais barato do que se você comprar em gemas Então se você gasta dinheiro no jogo, sempre compre aqui as paradas com dinheiro Porque você economiza gastando dinheiro ao invés de comprar gemas pra depois comprar skin, beleza? Inclusive, vou comprá-la neste exato momento Bora lá, processando o pagamento Pagamento concluído E agora nós vamos liberar a nossa Megzinha Besouro, meus amigos Olha só, Megzinha Besouro, visual da biomutação Nessa temporada não teve os pins, né? Podia ter uns pinzinhos aqui da biomutação Fica bem interessante, ó Pegamos aqui a skin Já vamos colocar a skinzinha aqui da Meg Besouro Bacana, a animação é a mesma, né? Não tem uma animação personalizada Mas ela ficou bem interessante E a gente vai aproveitar e vai upar a nossa Meg Para o nível máximo É isso mesmo, nível máximo aqui Vamos gastar mais um dinheirinho E upar a nossa Meg E agora, meus amigos, vamos lá Agora que é o negócio A gente pode colocar um porradeiro aqui Que é interessante ou um escudão? O escudão é interessante, hein, cara? Será que o escudo aumenta ainda mais a quantidade de vida que o robô tem? Eu acho que sim A gente só tem 4 escudos Não dá para a gente maximizar com isso aqui Aqui dá para maximizar Então, óbvio que eu vou maximizar aqui Coração zero Coração zero, muito bom E eu acho que eu vou de porradeiro Não vou de escudo para ela, não Mas o escudo seria a melhor opção Se você for upar a Meg para o nível 11 E tiver escudo para fazer no nível máximo Faz escudo Que eu acho que também vai funcionar no robôzão Então você vai ter mais vida no robôzão E é interessante você utilizá-lo Como eu não tenho para colocar no nível máximo E todo brawler que eu coloco no nível 11 Eu tenho que colocar as duas engrenagens aqui no nível máximo É sempre assim Em todos os brawlers Acho que são 23 brawlers maximizados Eu faço desse jeito Aqui não vai ser diferente Então, ao invés de escudo A gente vai colocar porradeiro Porque porradeiro a gente consegue colocar No nível máximo Do jeito que vocês estão vendo aqui E eu já vou aqui Seleciono o coração E tá brabo desse jeito que vocês estão vendo Olha só, cara Megzinha braba dos deuses de nível 11 E bora começar o game, rapaziadinha Vamos lá Jogando com a nossa Megzinha aqui Besouro Vamos ver o que que dá, cara Pique de gema, cara Faz tempo Mas tempo, tempo, tempo Que eu não jogo combate, rapaziada Toda vez que eu vou jogar Eu jogo só a Liga Estelar Ou a Liga de Clubes E amamei agora Meu amigo Caraca, tá fortezinha essa Essa Eevee, né, velho Tô vendo que tá aqui Tá aqui no meio, pô Você acha que eu não te vi aí, não? Não tô te vendo Vai mandar Pulguinha pra mim, pô Tá doido? Então, aí eu tô Tô acostumando mais a jogar 3v3 Faz muito tempo Quando eu vou combate Inclusive eu acho combate Bem chatinho de se jogar Então o 3v3 aqui Tem sido bem interessante E tô aqui jogando Com a meninona, né Esse ataquezinho dela aqui Não tem um efeito tão assim Diferente, né Pra primeira skin A skin é uma skin De De Acho que 75 gemas Essas skins Oxi Travou tudo aqui, rapaziada Meu Deus do céu, mano Pô Não entendi nada Toma aqui, vai Toma aqui, beleza Vem aqui Vou pegar aqui Vem aqui o amigão Não Pensei que tava tomando De alguém aqui Mas não tava Deixa eu ir pro outro lado ali Será que tem alguém? Não tem ninguém Né Usar mais acessórios Já pegar isso aqui Ivezinha tá aqui Andando por sobre as águas, né Vem aqui, fia Vem aqui Toma É, que que é isso, pô Que que é isso? Que loucura, mano Vamo lá Boa, boa, boa Agora é só ficar, rapaziada 5 mais 3 8 Tem o maninho ali O Griff tá Tá bom, tá com 5 também Que é nóis, mano Boa demais Boa demais Vitóriazinha gostosa E bora pra próxima, vai Vamo lá Vamo lá De novo o Ive no outro time A gente tem uma Ivezinha agora Ivezinha espinhenta Bravo, maninho Já terminou o passe Olha só, mano Muito bom Mandando ali uma carinha Boa demais Vamo que vamo Ivezinha espinhenta Vai arrebentar, hein, amigão Vamo que vamo Deixa eu forçar ela aqui O ruim da Nossa, mano Amig, dois itens ali Já vai, ó Já tomei já aqui Deixa eu ficar pra trás Ficar pra trás Senão já era aqui pra gente Ai, ai, tomei Ah, mas tomei vacilão, né, velho Vi que tava indo ali, né E não fui Nossa, nossa Ah, mano Isso, tá Isso Gira aí Gira aí, meninão Gira aí Isso Dá suas giradinhas aí Pode deixar Deixar que o seu tá guardado, brotherzão Deixa que o seu tá guardado Calma aí Vai ficar girando Mandando carinha, é Vem aqui, amigão Vem aqui Eu vou levar você Eu vou levar você Cadê o super? Deu o super Ah, não deu tempo? Meu Deus do céu Que não deu tempo, rapaziada Não deu tempo de mandar o super Vai ficar andando aí? Vai ficar andando Ele vai soltar Soltou Saber que ele ia soltar acessório, mano Tinha certeza que ele tava com esse acessório aí Sai daqui E aí, você Toma aqui, ó Isso Faz carinha aí de novo Manda carinha aí de novo Aí, ô Mequetrefe Vamos lá Vem aqui você também Toma aqui Gente Não mata Caraca, esse cara não morre, véi Inferno Vem aqui Toma isso aqui Não foi Vem aqui, ó Não vai, né? Aí, ó Ó a pressão em vocês aí Ó a pressão Toma aqui, ó Ó lá Nossa, de novo travando, rapaziada Nossa travada aqui Estranhíssima Estranhíssima Boa demais Tranquilo Escudão nosso aqui Recuperar um pouco de vida Deixa eu sair desse canto aqui Pra não tomar dos caras Toma aí Mano, aí vizinha Chata, hein? Chatinha, hein? Chatinha, hein? Transformou o robô Não, cortou o batista Ele cortou o... Muito boa, mano Cortou o super Que louco Vamos lá Última partidinha Quem tá do outro lado É, cara Qualquer um que vem aqui Se... Se vier a Nani Ou se vier o Fang Aqui do meu lado Eu tô lascado, né? O Fang consegue chegar Um pouco mais longe É um Fangzinho mesmo Que tá aqui Né? Vamos lá Vem aqui, Fang Vem aqui, safado Esse Fang aqui O bom que o ataque do Fang A longa distância É fraco, né? Então é Acho que isso aí Olha lá, olha lá Agora lascou Agora lascou Quase que eu levo o Fang Quase, quase, quase Tá beleza Tá belezinha Tranquilo Será que o nosso time Não tá muito bom, não, cara? Tem um Byronzão Que não causa tanto dano Mas dá pra ele ter um controle Legal aqui nesse meio Boa demais Né? Vamos lá com o Robozão Já pra afastar Nossa, o efeito do Robozão Agora que eu percebi É legal, mano O efeito de ataque do Robozão Vem aqui Toma essa Toma essa Sai daqui Ai, ai, ai Boa, boa, boa Por isso que não ia dar tempo De usar, mano Boa demais Será que vai dar tempo Pra usar o outro ainda? Sai, sai, sai Sai, cabeçurinha Ah, aí tá de sacanagem Aí tá de sacanagem, né? Errou essa aí Tá de sacanagem Beleza Esperar aqui Já quero pegar o Super Nossa Senhora, velho É muito, muito forte A Annie, rapaziada Muito forte Mas aqui é nóis, rapaziada Não vai ter como, não Vai ter como, não Pega o último aí, rapaziada Boa, me curando aqui Primeira vez que recebi uma cura De alguém aqui, né? Ô, barãozão da madrugada Beleza Isso aí, rapaziada Sem muita Muita coisa pra esses caras O cara ali derrubou Bacana E é isso Mais uma vitóriazinha aqui Tranquilinha Show de bola Usando a skin da Megzona Braba dos Deuses E também ela no nível 11 Bacana demais Curti Curti E é isso, rapaziada Vou ficando por aí Até o próximo vídeo Fui, falou a calibração Nós estamos juntos E é isso aí Fui